Primeiramente, parabéns por estarem até aqui nesse local. Vocês foram os melhores competidores se não foi uma mula igual esse imbecil que disse que Portugal fica na Ásia e depois tentou fugir. Enfim, a próxima fase será concedida a algumas machados para vocês. Com esses machados, vocês irão matar o coleguinha do lado. Se vocês não se matarem, vocês já sabem o que vai acontecer. Nós iremos ter que fazer o seu trabalho sujo. Se nós iremos algum tipo... Segundo. Ah, deixa aí, deixa aí enquanto isso. Enfim, voltando para o raciocínio. Se nós iremos qualquer tipo de aliança e de mimimi popopó, nós iremos fazer o trabalho sujo. Iremos matar ambos. É para se matarem. Quem sobreviver, vai sobreviver. Quem não sobreviver, não irá sobreviver. Lutem pelo amor um do outro. Perfeito? Se matando. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro time. Eu irei colocar os nomes em você. Que foi, velho? Tira esse celular da tua mão. Guarda o celular. Guarda o celular. O velho é o primeiro. Laranja é o segundo. Não, não, não. Ele é o terceiro. E ela é a quarta. Quarta. Número um. Laranja é número dois. Azul número três. Esse é o número quatro. Velho, esquerda. Esquerda, velho. Esquerda. Esquerda, velho. Vá para a esquerda. Vá para a esquerda. Laranja, direita. Três, esquerda. Quatro, direita. Não vá tanto para a esquerda. Fique aqui. Imbecis. Venha, velho. Seu imbecil. Esses serão as equipes. O jogo vai ser o seguinte. Uma das equipes vai ficar ali na frente. Outra na outra frente. Quando nós dermos o já. Vocês irão esfaquear até a morte as pessoas da outra equipe. Quem sobreviver vai ir para a próxima fase. Quem não sobreviver, infelizmente vai ficar para a próxima. Velho. Vambora, velho. Ih, se fodeu. Eu não aguento nada. Você está pensando mijar, velho. Estou vendo. Vem aqui. Vamos, vamos. Beleza. Senhores. Senhorita. Segure seu machado. Oi. Eu quero ver vocês com o machado na mão. Vocês irão lutar pela vida de vocês até a morte. Não importa a relação de vocês do lado de fora do jogo. Se eu ver situação de aliança, irão morrer ambos. Quando eu jogava no Vasco lá, eu dava carrinho. Qualquer coisa, eu dou carrinho. Dá carrinho. Foi de acabeçado ou é sincera? É sincera. Não importa a relação de fora. Vocês irão brigar pela vida. Pegue o machado na mão. Se eu ver aliança, irão todos morrer. Segure. Segure. Ué, mas não sou aliado nem dele aqui. É para vocês se matarem até a morte. Quem sai vivo vai chegar. Ó. Lado A. Lado A. Venham aqui. Vamos posicioná-los ali no meio. Vamos. Salve. Ô, bota um aqui perto dos bancos e o outro lá no meio lá, ó. Isso. Sobe na casa e assiste de plateia. Lado A fica aqui. Lado A fica aqui. Parem, parem. Isso. Lado B. Aqui, venham. Isso, aqui. Aqui nessa área. Podem ficar aqui. Venham. Perfeito. Aguardem. Vocês irão ficar exatamente aqui. Perfeito. Correto? Vamos ver em primeiro. Porém. Eu acho que eles vão me focar primeiro. É até a morte. Boa sorte. Sigam instruções. Ok? Nós iremos avisar. Oi. No caso, se a gente desmaiar os dois, a gente vai ter que se desmaiar depois ou não? Não. Vocês irão para a próxima fase. Perdemos um amigo. Aqui. Ok? Fechou. Ok. Olha. Quando vocês verem eu dando um soco no ar, é porque já está valendo. Vou avisar o outro lado. Tá bom. Fechado. Senhores. Oi. Quando vocês verem eu dando um soco no ar, é porque já está valendo. Muito obrigado, viu? Ok. Você está torcendo para quem é? Se quiser dar um tiro, rapaz, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo, certeza? Aqui é tranquilo, mas os gringos vão atirar, tem que sair. Melhor não. Melhor não. É, melhor não. Eu vou dar um soco. Guardi, isso. Quando eu socar o ar, eu vou socar o ar é que eles vão começar. Na real, eu vou te dar um soco para começar. Vai, soca na minha boca. Não. Ah. Começou. Eita, o velho, é o velho, é o velho. Olha o velho, é o velho. Eita, desgraça. Olha a movimentação. Eita, porra. Vai, vai, vai. Aí, pegou. Ah, Jesus. Eita, eita, eita. Calho. Cacete, moleque. Caralho. Vai matar, vai matar. Olha o velho, olha o velho. Matou a menina. O velho matou. Eita, ganharam. Eita, faltou um. O outro pulou. Corre, corre, menor. Corre. Desgraça, moleque. Vai pegar, vai pegar. Puta que... O menino matou o outro. Vencedor. Parabéns. Parabéns. Meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns a todos. E agora. Ganharam. E agora, teremos o desafio final. Meu Deus do céu. Antes, vamos voltar para o caminhão. Senhor, vem aqui. Jovem de cabelo azul. Pegue no chão. E recupere a sua saúde. Já tem, já tem. Já tem? Então, utilize. Você tem noção que você acabou de cavar a cova da sua mulher? Velho, você tem... Pô. Seus medicamentos? Quem sabe aí, aí. Então, recupere-se. Hoje, agora... Será apenas o duelo final. Você tem noção que você acabou de matar a sua mulher? Como vamos fazer o duelo final, mané? Pode ser na machada, né? É isso. Gostei. Mas eu escolhi ela ainda. Gostei. Gostei. Vamos agora no soco. No soco é mais maneiro, hein? Donco. É. É bom que o Dunguinho consegue ficar se ajudando... No meio do caminho. Caralho, a mulher falou. Vai ficar uma semana sem GF. Então, bora. No soco. No soco. Bora dar kit pra eles. Eles já estão kit? Já tem. O moleque já usou ali. Só tem que esperar ele ficar full agora. Você está completo? Tô. Acho que sim. Perfeito. Vamos meditar a sua saúde. Tô bem, tô bem. Coroa. Tá, tá, tá. Você está completo? Tá bem. Venham ambos para a pedra aqui. Venham ambos para a pedra. Venha, jovem do cabelo azul. Venha. Venha. Aí, vocês viram, né? Quando eu pego, eu pego legal pra machucar mesmo. Agora, guardem os machados. Joguem no chão. Preferência, homem. Joguem no chão. Joguem no chão. Perfeito. Agora, a fase final... Será completamente vida ou morte. Se encaram bastante, porque vocês estão na final. Se vocês ganharem, vocês irão ganhar 150 milhões de dólares. Se vocês perderem, vocês irão morrer. Oh, meu Deus. Exatamente. Velho... Vamos começar, então. O velho lá do ar. Vamos começar. O velho lá do ar. Esse será o início do fim. Isso. Velho... Essa será uma batalha limpa, com as mãos limpas, assim como os nossos ancestrais lutravam pela comida e pela família, com seu puro sangue, força e ódio. Vocês deverão se socar até a morte, aqui e agora, em prol da riqueza, ao que tanto almejam. Exatamente. Agora, iremos fazer o posicionamento. Coroa, fica onde você está. Melhor. Cabelo azul. É, para. Fazer escorrer bastante, para ser bem emocionante. Você vai ficar aqui. Você que está torcendo para quem? Está torcendo para quem você. Tem que ser sincero. Eu vou ganhar para quem... Eu vou torcer para quem ganhar. Me escute. Pô, mas não tem um favorito? Não. Me escute. Mesmo sinal. Quando a gente se bater ali em cima, está valendo. Perfeito? Fechou. Eu não sabia que estão, galera. Meu porra. Vai. Mata, mata. Mata. Velho, enrola, enrola. Deixa ele te espancar. Deixa ele te espancar. Tu vai no pano. Bata nele. Bata nele. Ah. Podiocas, podiocas. Aí, faz o jogo, tadiocas. Musiquinha, musiquinha. Vai para a musiquinha. Está muito bom. Espante ele. Bata, bata. Essa é uma batalha pela riqueza. Por todo ouro e por todo diamante. Lutem pela sua ambição. Vençam. Batalhem. Deem tudo de si. Agora é o ato final. O início do fim. O apocalipse da porrada. Aqui. E agora? No domínio do território pelado. Onde o cu fica para fora e a porrada te acerta. Soca com força a cara dele. Em troca do dinheiro. E da glória. Aguenta, rapaz. Acho que eu não sou forte, não. Estou muito boncada. Eu cansei de falar. Sim. Pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Pera, pera, rapaz. Pera, pera. Segura. Pega ele. Caralho. Arrebentem-se. Briguem. Vitória, time azul. Ae. Muito bem. Regurgize-se. Você é o campeão. Irmãos, reúnam-se. E agora, mano? Calma aí. Eu preciso ajudar o velho, mano. Acho que dá um empate aí, viu? Verdade, mano. Dá certo. O velho morre mesmo. Você foi o campeão. Toda a riqueza e toda... Pode pôr tua roupa aí, velho. ...a pomposidade. Você herdará. E o velho... Eu já ouvi. É, na verdade, o nosso chefe. Pera. Ai, ó. Ai, ó. Caralho. Está vendo o triângulo do velho? Ele é o organizador disso tudo. E agora devemos revelar o imenso de todo esse jogo. Na verdade, tramamos isso tudo. Não apenas para te deixar rico. Mas foi tudo planejado para que você fosse forçado a matar a sua mulher. Caraca. Você é louco. Eu não vou fazer nada. Você vai obter o dinheiro em troca do amor. Velho. Ele foi o campeão. Mas nós temos agora que te fazer uma pergunta. Você tem duas opções. O dinheiro ou o amor. Você prefere que sua mulher morra para sempre ou você prefere o dinheiro? Eu prefiro amor. Você tem certeza? Você prefere? Que a gente dê um jeito para sua mulher voltar? Ou você prefere o dinheiro? A menina não vai ter GF. Prefere sua mulher ou 150 milhões? É mulher, é mulher. Não vai ter GF. Seguido, pô. Sim. Vai ficar uma semana sem GF. Não, pô. A manhã dá um trabalho do caralho, mas você vai ver se vai ficar velho. Tá fudido. Aí você tá valendo. Então o negócio é o seguinte. Fique ali do lado dela. Não saia daqui. Iremos pegar os corpos. Quero dar boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias. Se vencerem os seis jogos, irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Foi por isso que todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de livre e espontânea vontade. E vou dar uma última chance. Podem ficar ou desistir. E aí